oi gente no episódio de hoje nós teremos o suco de amêxas e olha só vai ser tipo um bate-papo que eu vou ter aqui com vocês porque essa fruta ela realmente ela tem uma função muito importante na nossa vida tem uma grande quantidade de potássio nela e esse potássio ele faz com que a gente desinflame as veias e com isso é diminua os problemas cardiovasculares ou seja consumir essa fruta é tudo de bom e o que é que eu fiz eu peguei um litro de água e coloquei 15 ameixas ontem à noite né a água ela estava fervida e aí deixei até agora no outro dia e vou coar e consumir o consumo pode ser uma duas vezes por semana inclusive até consumir a própria fruta mesmo depois ela quando estava desidratada ficou hidratada novamente eu resolvi trazer para o canal porque é até uma questão de utilidade pública é uma fruta que realmente veio para ajudar o nosso sistema e tipo assim para quem é pré diabéticos ou diabéticos não é tão indicada porque ela tem muita frutose muita fibra também e o que acontece ela é ótima para pressão alta ele é um leve laxante ajuda a quem tem prisão de ventre também por exemplo então vamos lá eu vou não vou nem coar vou meio que passar aqui no funil e olha a cor dela que linda eu vou mostrar quais são os substâncias que tem na ameixa e tem fibra potássio magnésio zinco aminoácidos vitaminas a b e k ou seja é tudo de bom não é vamos lá que delícia e assim eu fico no fico por aqui hoje se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreve deixa aí o teu joinha aperte o sininho das notificações para receber as nossas notificações semanais e te vejo na próxima até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí